Acompanhe os destaques da Prefeitura com a gente. Começa agora o seu resumo semanal. Após 30 anos de espera, o Hospital Regional é entregue em Suzano. Com 179 leitos, o local atenderá pacientes encaminhados via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde, o CROSS, e contará neste primeiro momento com clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia. O Acender das Luzes Natalinas contagiou a cidade em uma solenidade nesta semana. A decoração está disponível para apreciação na Praça de Bom Pessoa, Praça dos Expedicionários, Paço Municipal, Trevo Dona Benta e Viver Municipal. Esperamos vocês e a sua família. Calorzão e novidade! Neste domingo teremos a inauguração da Fonte Interativa do Parque McPfeffer, que funcionará todos os dias. Sábado é dia de Play Pet Day e caminhada. Os eventos são destinados aos pets suzanenses e os links de inscrições podem ser acessados na legenda do vídeo. Que semana agitada em Suzano! Um final de ano refleta de atividades para os nossos munícipes. Nos vemos na semana que vem! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho